dispensa leitura e dá por aprovado. Solicito, senhoras e senhores, que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e de discutir e votar por oposições. Assim sendo, vem a mesa o requerimento de Lúcio, deputado Charles Santos, que requer que seja apreciado em segundo lugar o projeto de lei 612-2019. Vamos colocar em votação. Aqueles que se encontram, não temos ninguém remotamente. Os deputados e deputadas de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Diante o exposto, passamos agora a primeira fase da ordem do dia que compreende a votação parecer e sujeito à apreciação do plenário. Discussão e votação de parecer sobre proposições constantes da pauta. Temos agora, de autoria do deputado Elita Arquini-Oltz, a proposta de emenda à Constituição 64-2020, que altera o artigo 161 da Constituição do Estado. Sou relator da matéria. Determino, assim, a distribuição de avulso para que todos os senhores parlamentares, senhora parlamentar, possam tomar ciência de nosso parecer. Assim sendo, está distribuído avulso a partir deste momento. Solicitamos que a nossa consultoria dê conhecimento a todos. Passamos agora, em virtude da pauta, da inversão de pauta, o projeto de lei 612. Primeiro turno, deputado João Magalhães, que autoriza o poder executivo a doar o município de Maiuassu, imóvel que especifica. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Maiuassu o imóvel que especifica o projeto de lei que trata o projeto de lei 612.2019 de autorizar o poder executivo a doar ao município de Maiuassu o imóvel com área de 4.958 metros quadrados, atualmente disponibilizado para a escola municipal São Vicente de Paulo, Caíque, situado na rua Eloy Werner, 386, bairro Alfa Sul, naquele município, registrado sob o número 20.705, a folha 265 do livro 3T, no cartório de registro de imóveis da comarca de Maiuassu para o funcionamento da escola municipal São Vicente de Paulo. As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração pública constam no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo listatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei. Nesses termos, não há óbice a tramitação da matéria, porém, considerando as ressalvas apostas pelo Poder Executivo Estadual e com o objetivo de adequar a redação à técnica legislativa, apresentamos ao final de exparecer o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 612-2019 na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Maiuassu o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo número 1. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Maiuassu o imóvel com área de 4.958 m² a ser desmembrado de imóvel com área de 10.000 m² situado na rua Eloy Werner, número 386, bairro Alfaçu, naquele município, registrado sobre a transcrição número 20.705, a folha 265 do livro 3T no cartório de registro de imóveis da comarca de Maiuassu. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao caput destina-se ao funcionamento da escola municipal São Vicente de Paulo Caique, artigo 2º o imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º esta lei entre em vigor na data de sua publicação este é o parecer, senhor presidente. Quero agradecer, vossa excelência, vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Vamos inicialmente começar pela deputada Celise Laviola que está conosco remotamente. Vossa excelência está me ouvindo, deputada Celise? Com a palavra, vossa excelência. Deputada Celise. Deputada Celise. Vamos continuando. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Charles, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro, sim. Deputada Celise Laviola, como vota? Deputada Celise. Tudo bem. Não tem que estar com problema no áudio, vamos passar para o outro projeto. Aprovado ou parecer. Temos agora o projeto de lei 1858, do autor, sendo autor deputado Elismar Prado, altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, substituindo o índice geral de preços, sendo relator deputado Guilherme da Cunha. Consulto, vossa excelência, se está habilitado ou fará prazo regimental. Senhor presidente, por gentileza, é o 1858, correto? Perfeitamente. Eu estou habilitado. A palavra vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1858, de 2015, de autoria do deputado Elismar Prado, a proposta em epígrafe, resultante do desarquivamento do projeto de lei número 979, de 2011, altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, substituindo o índice geral de preços de disponibilidade interna, e GPDI, como índice oficial de atualização da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, a UFENG, pelo índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. Publicado no Diário Legislativo, de 4 de junho de 2015, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Conforme determinado pela Presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardarem semelhança entre si, houve anexação a essa proposição do projeto de lei número 2.276, de 2020, de autoria do governador. Cabe a esta comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídicos, jurídicos, constitucional e legal da matéria, conforme prescreve o artigo 102, inciso 3, alineado, mencionado o Regimento. A proposição é objetivo alterar o parágrafo 4º do artigo 224, da lei número 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Atualmente, o citado parágrafo 4º do artigo 224, determina que o valor da UFENG será atualizado anualmente pela variação positiva do IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que vier a substituí-lo, ocorrido no período compreendido entre novembro de um ano e outubro do ano seguinte. Com a alteração proposta pelo projeto, a atualização da UFENG passaria a se dar somente pelo IPCA, apurado pelo IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. Destacamos que a competência para legislar sobre o direito tributário, nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, entendemos que a matéria não se enquadra naquelas previstas no artigo 66, inciso 3 da Constituição Estadual, que estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado. Destacamos que a proposição tem por objetivo a substituição de um índice pelo outro, isso é, a substituição do IGPDI pelo IPCA. O IPCA é o índice calculado pelo IBGE e tem o propósito de medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. Já o IGPDI é medido pela Fundação Getúlio Vargas e foi criado com o objetivo de balizar o comportamento de preços em geral na economia. Para o cálculo desses índices, o IPCA e o IGPDI levam-se em conta grupos de despesas e universos de aplicação bastante diferenciados, tanto que esses índices vêm, historicamente, apresentando distintos valores. Tal substituição de índices não trará necessariamente segurança jurídica devido à flutuação a que os índices estão sujeitos, razão pela qual o projeto principal não merece prosperar. No que se refere à proposição anexada, projeto de lei número 2.276, 2020, de autoria do governador, este trata a matéria de forma diversa. Objetivo é que a atualização da UFENG passe a se dar pelo IPCA, apurado pelo IBGE, sempre que sua variação positiva for menor que a variação positiva do IGPDI. Assim, haverá a possibilidade de usar um dos dois índices. Já o parágrafo 7º, que se pretende acrescentar ao artigo 224, da lei nº 6.763, 75, determina que, na hipótese de substituição do IGPDI ou do IPCA por outros índices, pelas entidades que os apuram, será observada a variação deste novo índice para efeito disposto na alteração pretendida no parágrafo 4º. Segundo consta, na exposição de motivos anexados à proposição, esse acréscimo do citado parágrafo 7º, artigo 224, tem como objetivo da maior segurança jurídica e pacificar a interpretação do índice mais adequado na medida em que a atualização será feita em benefício do contribuinte. Entendemos que, como a proposição anexada, o objetivo é trazer maior segurança jurídica no que se refere ao índice aplicável e é benéfica aos contribuintes, deve prosperar nesta casa. Por fim, salientamos que a proposição trata de índice de reajuste futuro da UFENG, isto é, não há que se falar em renúncia de receita para os fins do disposto, no artigo 113, do ato das disposições constitucionais transitórias. Com o objetivo de adequar a proposição à melhor técnica legislativa e de incorporar o teor do projeto anexado, apresentamos o substitutivo número 1 ao final. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1858 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O parágrafo 4º do artigo 224 da lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentada ao mesmo, artigo, o parágrafo 7º a seguir. Artigo 224, parágrafo 4º. O valor da UFENG será atualizado anualmente pelo menor dentre as variações positivas do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, e GPDI, da Fundação Getúlio Vargas, ou do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Desprezantes e eventuais variações negativas dos referidos índices ocorridas no período compreendido entre novembro de um ano e outubro do ano seguinte. Parágrafo 7º. na hipótese de substituição do IGPDI ou do IPCA por outro índice pela entidade que o estabelece, para os efeitos dispostos no parágrafo 4º, para observar a variação do novo índice. Artigo 2º. Essa lenda em vigor na data de sua publicação. É este o nosso parecer, senhor presidente. Agradeço, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora sim, em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Acompanho o relator, presidente. Como vota o deputado Charles? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme? Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? De acordo com o parecer, senhor presidente. Deputado Bruno Enger? Sim, senhor presidente. Deputada Cerise Laviola, como vota? Eu voto sim, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Deputado Dalmo Ribeiro, também vota sim. Então, o projeto está aprovado. Passamos agora ao projeto 1007, de autoria do governador, Romeu Zema. Autorizo o poder executivo a receber em dação o pagamento do município de Virgem da Lapa o imóvel que especifica sendo o relator deputado Zé Reis. Consulte-se, vossa excelência, está habilitado a emitir o parecer. Habilitado, senhor presidente. A palavra, vossa excelência. Por intermédio da mensagem 32. O governador do Estado enviou a esta Assembleia e a lei legislativa o projeto de lei empígrafo que autoriza o poder executivo a receberem da ação e pagamento do município de Virgem da Lapa o imóvel que especifica. Na reunião de setembro de 2019, esta relatoria solicitou, nos termos do artigo 301, que fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado a fim de que prestasse esclarecimento sobre o valor atribuído ao bem, objeto da proposição, terreno e benfeitorias, já que se trata de cifra muito superior à dívida do município para com o Estado. De posto da resposta, passamos à análise da matéria. O projeto de lei número 1007, de 2019, tem por objetivo autorizar o poder executivo a receberem, mediante da ação e pagamento, o imóvel de propriedade do município de Virgem da Lapa com área de 4.114 metros quadrados, com a finalidade de quitar débito referente ao convênio número 3.895, de 1998, firmado entre o município Virgem da Lapa e o Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Educação. O projeto determina que o imóvel será novamente avaliado no caso de transcorrerem mais de seis meses entre a avaliação realizada e a efetivação da dação e pagamento nos termos da lei do decreto 46.467, de 2014. Por fim, estabelece que não haverá, torna-se o valor do imóvel superar o valor do débito do município de Virgem da Lapa para com o Estado. Na mensagem enviada, o governador afirma que a Secretaria de Estado é favorável ao recebimento do imóvel, uma vez que no local funcionava uma escola estadual e o registro regular em nome do Estado é necessário para viabilizar a realização de obras de melhorias. Inicialmente, cabe esclarecer que o Instituto da Ação e Pagamento importa na entrega de um bem de qualquer espécie ou natureza, com exceção de moeda corrente, em benefício do credor certo com o intuito de solver uma obrigação. Se o credor concordar em receber o bem proposto pelo devedor, a obrigação fica extinta para a entrega da coisa. Ademais, cumpre evidenciar que a Constituição mineira, em seu artigo 18, exige avaliação prévia e autorização legislativa para aquisição onerosa de imóveis. O prefeito de Vigida Lapa, por meio do ofício 60, comunicou o interesse do município em entregar o imóvel em questão para satisfazer a obrigação de devolução dos recursos relativos ao citado convênio. Informou que o valor da dívida é de R$ 397.651,62. A Secretaria de Estado e o Governo, por sua vez, enviou a esta casa a nota técnica 122 de 2019 por qual esta esclareceu que o convênio 3.895 de 1998 celebrado entre o município de Virgida Lapa e o Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Educação dizia respeito à construção de um prédio escolar composto por quatro salas e aula. Aduziu que, diante do descumprimento do referido convênio cujas obras foram interrompidas com 47% de execução física, foi protocolada uma ação ordinária de resacimento de recursos no âmbito desta ação, diante da impossibilidade de cumprir a obrigação de empecúnia, o município de Virgida Lapa ofereceu o imóvel em questão com o objetivo de quitar o débito. Observamos que foram apensados no processo de certidão de registro imobiliário e laudo de avaliação número 1 de 2016 apresentado pela Secretaria que determina o valor total do imóvel, incluindo a benfeitoria nele construída em R$ 2,061,56. Neste ponto, cabe ressaltar que o teor do artigo nº 253 do Código Civil, toda construção existente em nenhum terreno presume-se feita pelo proprietário e as suas custas, até que se prove o contrário. Por tal razão, a benfeitoria promovida no terreno de propriedade do município de Virgínia da Lapa afigura-se, ao menos inicialmente, incorporada ao patrimônio municipal, devendo integrar a transferência do domínio vislumbrada, de modo a possibilitar a efetiva transição e a inteireza do bem do Estado para o bem do Estado de Minas Gerais. Ao condicionar a autorização e dação de pagamento à exigência de realização de uma nova avaliação do imóvel quanto à efetivação da operação, a proposição garante que a aquisição seja feita de acordo com o valor atualizado do bem, de acordo com os artigos 10, 13 do decreto 46.467. Desta feita, para garantir, no entanto, que a transferência patrimonial satisfaça a dívida, mostra-se necessário submeter à realização do negócio jurídico à condição de que o valor apurado do imóvel, a nova avaliação, seja superior ao valor atualizado na dívida do município de Virgem da Lapa. Portanto, não há obse a tramitação da matéria, no entanto, para proceder às alterações necessárias, adequar o texto à técnica legislativa, segue o parecer com o substitutivo número 1, concluindo pela juridicidade e legalidade ao projeto de lei número 1107-2019 na forma apresentada de substitutivo, senhor presidente. É o que temos. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra a discussão, agora sim, em votação. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis? Sim. Deputado Bruno Enger? Voto sim, senhor presidente. Deputada Celise Laviola, como vota? Eu voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim. Sim sendo, está aprovada a proposição. Chamamos agora o projeto 1211 de autoria do deputado Leonidio Bolsas e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Romaria, o imóvel que especifica relator deputado Guilherme da Cunha. O consulta está em condições de omitir o parecer. Sou, senhor presidente. Uma palavra a vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto do número 1211 de 2019 de autoria do deputado Leonidio Bolsas, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Romaria o imóvel que especifica. Trata-se, não, trata o projeto de autorização ao Poder Executivo para doar ao município de Romaria o imóvel com área de 500 metros quadrados situado na rua Aristides Monteiro naquele município registrado sob o número 6111 a folha 17 do livro 61 do cartório de registros de imóveis da comarca de Monte Carmelo com a finalidade de se construir a secretaria e o plenário da Câmara Municipal. O artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contado da laboratura e da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração pública constam no artigo 18 da Constituição do Estado. Também a Lei Federal nº 8.666 de 93 institui normas para licitações e contratos administrativos da administração pública que devem ser observados nesses casos de alienação de bens do Estado. Seu presidente, pareceria longo, mas basicamente todas as regras estão sendo devidamente cumpridos e há necessidade de adequação do projeto de lei para que conste a correta especificação do imóvel. Se fizeram questão, posso ler a totalidade aqui do parecer, mas em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.201 de 2019 na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1 autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Romaria o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o artigo 1º fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Romaria o imóvel com área de 500 metros quadrados situado na rua Aristides Monteiro, naquele município, registrado sobre o nº 6.111 e o livro 2 do cartório de registro do primeiro ofício de imóveis de Monte Carmelo. Parágrafo único, o imóvel a que se refere ao capítulo destino à construção da Secretaria e do Plenário se a lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contado da laboratura de escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo do artigo 1º. Artigo 3º se a lei entre vigor na data de sua publicação. Sr. Presidente, se eu parecer, eu peço desculpas pela maneira acelerada, mas é que, bem, estão cumpridas as regras do artigo 18 da Constituição e também da Lei 8666 e como a gente tem projetos que são muito parecidos entre si nesse sentido, achei por bem reduzi-lo aqui a esses termos, mas fico à disposição para poder fazer de modo diferente se isso gerar algum incômodo. Perfeitamente, agradeço a V. Exª. Vamos colocar em discussão ou parecer encerra-se a discussão. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis, como vota? De acordo, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Bruno? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Celise Laviola? Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro? Vota sim também. Então, está aprovada a proposição. Agora temos o projeto 2274, primeiro turno, de autoria do governador Romeu Zema Neto, que altera a lei 19.319, de 3 de agosto de 2009, que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e desesgotamento sanitário, cria agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais, Açai e da outras providências. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte se V. Exª está em condições de emitir o parecer ou fará prazo regimental. Sr. Presidente, eu gostaria, na verdade, de solicitar à consultoria que distribuísse em avulso o parecer que já está pronto para que pudesse ser analisado com maior atenção e profundidade pelos deputados. Perfeitamente, em virtude da solicitação do relator, solicito que seja distribuído avulso do parecer do projeto 2274 solicitado pelo relator. Agora temos o projeto 2275, de autoria do governador Romeu Zema Neto, que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de Minas Gerais. sou relator da matéria. Também solicito a distribuição de avulso para que os senhores parlamentares tomem conhecimento de nosso parecer. Assim sendo, a consultoria para as devidas providências. Passaremos agora, segundo a parte, a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. temos o projeto 855, de autoria do deputado Roberto Andrade, da denominação trecho da rodovia MG 280, que especifica relatora e deputada Ana Paula Sequeira. Consulte-se, Vossa Excelência, está em condições. Sim, presidente. Uma palavra, Vossa Excelência. O projeto de lei de número 1858, de 2019, tem por escopo dar a denominação de Darcy Bezoni ao trecho da rodovia MG 280, que liga os municípios de Viçosa e Paulo Cândido. Paulo Cândido. A denominação de próprios públicos não constitui assuntos de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte dos Estados-membros. Nesse contexto, a denominação de bens públicos estaduais deve observar a lei de número 13.408, de 1999, que, além de atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a matéria, determina que a escolha recairá em nome da pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços à coletividade em eventos de valor histórico efêmerite. acidente geológico ou referências às tradições históricas e culturais do Estado. Cabe esclarecer ainda que a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio de iniciativa reservada à mesa da Assembleia e aos titulares dos poderes executivos e judiciário do Tribunal de Contas ou Ministério Público, sendo adequada à apresentação de proposições pelos membros deste Parlamento. Em 6 de agosto de 2019, a Comissão de Constituição e Justiça encaminhou o requerimento à Secretaria de Estado de Governo a fim de que esta informasse se o referido trecho possui denominação oficial e se existia nos municípios porque passa o trecho em questão ou do próprio estadual com a mesma denominação que se pretende dar ao trecho mencionado. Em resposta, a Segovia enviou nota técnica de 25 de setembro de 2019 do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, por meio da qual este órgão se manifestou favoravelmente a pretensão do objeto em análise, uma vez que o próprio público que se pretende nominar não possui denominação oficial. Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 858 de 2019 na forma apresentada. Este é meu parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Como voto em discussão o parecer, encerra-se a discussão. Como voto o deputado Zé Reis? De acordo da relatora. Deputada Ana Paula? Sim, presidente. Deputado Bruno Enger? Sim, senhor presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, presidente. Deputada Celise Laviola? Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro? Sim, está aprovada à proposição. Passamos agora ao projeto 1649. Deputado Tadeu Martins Leite, Decário de Utilidade Pública e Associação Comunitária Reacho Grande, no município de Urucaia. Relator, deputado Bruno Enger? Consulto se V. Exª. está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Uma palavra à V. Exª. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Riacho Grosso com sede no município de Urucaia. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1649, 2020, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação, perdão, em discussão. Encerro essa discussão em votação, o parecer. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis. Voto sim. Deputado Guilherme. Voto sim, presidente. Deputado Bruno. Voto sim, senhor presidente. Deputado Celise. Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dalmo, sim, também. Temos agora o projeto de autoria do deputado Tito Torres, declara de utilidade e publicização em santuário, ponto de luz do município de Guidoval. Relatora, deputada Celise da Viola, consulte-se, Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Vai ser necessária a apresentação de um requerimento, presidente. Luiz Dão. Requerimento solicitando que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade. Esclarecimento por escrito quanto à data de início de funcionamento da associação haja vista a incongruência verificada entre o atestado firmado pela Prefeitura Municipal de Guidoval e a informação prevista no artigo 1º do Estatuto Constitutivo. Na eventualidade de a data inscrita no atestado estar incorreta a apresentação de novo atestado firmado por autoridade prevista no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.972 de 1998 declarando que a instituição funciona há mais de um ano os cargos de sua direção não são remunerados e seus diretores são pessoas idones. A supressão da interesa do inciso 3 e da expressão à luz da doutrina espírita do inciso 4º do artigo 2º de seu Estatuto Constitutivo em razão do que determina o artigo 19 inciso 1 da Constituição da República que veda a manutenção de relações de dependência ou aliança entre poder público instituições de natureza religiosa. Esse é o nosso requerimento, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis. Sim, presidente. Deputado Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Voto Bruno. Voto sim, senhor presidente. Deputado Celise. Sim. Deputado Celise. Deputado Dalmo. Voto sim, senhor presidente. Perfeitamente. Deputado Dalmo Ribeiro também. Sim. Aprovado o requerimento proposto por Vossa Excelência. Temos agora o projeto 2.162 de autoria da deputada Leninha. Declaro de utilidade pública, estação dos usuários da Subbacia de Rio dos Cochos, município de Januária. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Consulta, está em condições de emitir o parecido. Presidente, vou apresentar um requerimento. Perfeitamente. Uma palavra à Vossa Excelência. Na condição de relatora, o projeto de lei número 2.162 de 2020, de autoria da deputada Leninha, que tem como finalidade declarar utilidade pública à Associação dos Usuários da Subbacia do Rio dos Cochos, concede no município de Januária, requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à autora para que solicite ao presidente da entidade o envio de via ou cópia autenticada do Estatuto Constitutivo em vigor, com a comprovação de seu registro expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas há, no máximo, dois anos, em observância ao inciso 1 do artigo 1º da Lei de número 12.972 de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Esse é o meu requerimento, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como voto, deputado Zé Reis. De acordo. Deputado Guilherme. Voto sim, presidente. Deputado Bruno. Sim, senhor presidente. Deputado Celise. Sim, presidente. Deputado Ana Paula. Sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro. Sim, também. Aprovado o requerimento proposto pela senhora relatora. Temos agora o projeto 2.258 da deputada Celise Laviola, que altera o parágrafo 1º da Lei 21.189 de 19 de março de 2014, que declara de utilidade pública e ação dos pacientes renais transplantados no município de Governador Valadares. Sou relator da matéria e estou em condições de emitir o parecer e faço da forma seguinte. o projeto de lei 2.258 altera o artigo 1º da Lei 21.189 de 19 de março de 2014, que declara de utilidade pública ação dos pacientes renais transplantados de Governador Valadares, com sede no município de Governador Valadares, com o objetivo de adequar a denominação da instituição à alteração estatutária registrada em 2014, posteriormente aprovação da lei declarativa. Na declaração da entidade ficou modificado para a casa de apoio de pacientes renais oncológicos acolher vida. Importante ressaltar que a alteração estatutária inclui somente sobre a denominação, continuando a instituição com as mesmas características e finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela lei 12972 de 98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Assim sendo, não há opção para não acolhimento do pedido pela ilustre deputada. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto 22-58-2020. Este é o nosso parecer, vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão, agora em votação. Como vota o deputado Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Sim, presidente. Deputado Guilherme? Voto sim, presidente. Deputado Bruno? Voto sim, senhor presidente. Deputado Celise Laviola, como vota? Eu voto sim, presidente. Deputado Dalmo Ribeiro também vota sim, parabenizando a autora do projeto. Assim sendo, não temos mais o que se tratar em decorrência da nossa pauta, ficando, portanto, já mantida nossa reunião ordinária de amanhã. Consulta, senhora deputada, senhoras deputadas, alguma manifestação nesta oportunidade. Não havendo, quero mais mais uma vez agradecer a todos os senhores, senhoras, deputadas, Celise, participaram dessa reunião extraordinária, dando assim vazão das nossas matérias, constantes na nossa comissão de construção e justiça. Agradeço a nossa consultoria e assim sendo, determino a lavatura da ata, convidando os senhores e os senhores deputados para assinarem e também para amanhã a nossa reunião marcada para as 10 horas nossa reunião ordinária neste plenário. Encerra-se a reunião com os nossos agradecimentos à presença de todos. Boa tarde, obrigado, determina-se a lavatura. Obrigado. 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 Obrigado.